Boa noite, pessoal! Opa! Estamos aqui invadindo, invadindo mesmo o podcast dele. Olha pra aí que estúdio, minha gente! Que estúdio maravilhoso! Estamos aqui, minha gente, o Resenha Solta Podcast, fazendo um podcast extra aqui do tal Kiugo. E a gente primeiro, vamos falar dos nossos patrocinadores, né não? Então vai, Flavinha! A gente não podia deixar de agradecer a Miss Dondoca, nossa patrocinadora, que é muito legal ao nosso pódio. A pizzaria 430 grados e ao Colégio e Curso Inovação. Eles mandaram pizza? Então, a pizza é lá, né? Com todo aquele ambiente maravilhoso. A pizza comeu uma pizza? Maravilhoso, abrir! Pela essa boia! Não é? Vamos embora lá! Bora! Hugo, temos que apresentar também a nossa amiga aqui. Só isso e o patrocinador? Ah, e o seu patrocinador também, Hugo! Não podíamos esquecer! Quem quiser, tá certo! Gente, pode patrocinar! Os novos patrocinadores, tá certo! Principalmente sushi! É não, gente! Ah, é? Então, já terminou o patrocinador? Patrocinador de dinheiro, quem quiser tá dando dinheiro a gente! Olha, essa coisa de eu ser entrevistado é complicado, viu? Vocês prepararam o que pra mim? Nada, né? Então, a gente é da arte do improviso. É tudo improviso. Então, posso falar do meu patrocinador? Deve! Baterias L.A. dura até três vezes mais. Há 90 anos a melhor bateria do Brasil. L.A. Olha aqui, quero mandar um abraço pra rapaziada lá do Cabo de Santo Agostinho, de Boa Viagem. Pessoal também de Camaragibe. Lá do Cabo! Alô, pessoal do Cabo! Alô, Danilo! Obrigado pelo patrocínio. Agora, é o seguinte, você vai comprar uma bateria L.A. Seu carro deu uma pane elétrica, o que vai acontecer? Você vai ligar pra bateria L.A., mercantil baterias, 97102-2801. 81, Código Pernambuco, 97102-2801. Se for pane elétrica, a mercantil bateria, pega o seu carro no Reboque e leva onde você quiser. Olha só que maravilha, que doideira. 90 anos o mercado, dura até três vezes mais. E tem dois anos de garantia, baterias L.A., a melhor bateria do mundo. E também, vem aí! Quer que vem aí? Vem aí, minha gente, o Kina da Sorte! A Kina da Sorte vem aí pra vocês. Rola, cara! Eita! Agora a Kina da Sorte! Cadê a Kina da Sorte? Cadê a Kina da Sorte? Vem aí, Kina da Sorte, você montado na grana, aguarde! Precisamos, amigas, montadas na grana. Tô pronto. Vamos lá, Hugo. A gente quer saber. Não, tô brincando. Veja, primeiro de tudo, todas nós estamos aqui. Com a finalidade também de... Elas já estão dentro, eu tô tentando entrar, como você sabe, no mundo desse stand-up. As meninas já fazem show, a Carol já faz. Chega mais pertinho no microfone. Carol, quando é que tem show? Fala lá. Peraí. Já? Já? Já, vai e começa. Vai, peraí. Quarta-feira, fábrica de piadas. Casa Raiz Boêmia. Todos lá. As sete metas, certos ingressos são a partir de cinco reais, você paga quanto vale. Então, assim, pode pagar cem reais. É o que a gente espera. Tem que se divulgar por enquanto que a gente não é... Não estoura. A gente está fazendo a cena e muito mais, só os profissionais maravilhosos com a noite de teste de piadas. Conto com a presença de vocês, tá certo? Tem que se... Mas você, que é uma das primeiras pessoas que trouxe o stand-up pra cá, que a gente sabe, com o Murilo Gunn e com o Eddie e todo mundo, o New Agra, eu lembro que eles começaram com os cinco minutinhos no seu stand-up. Muita gente começou com os cinco minutinhos no seu stand-up. Foi. Então, assim, eu queria saber, porque assim, quando tu começou no stand-up, não estava tão divulgado aqui, era uma coisa muito nova. Novíssima. E pra tu, assim, essa experiência do stand-up, porque a gente está começando, eu sei que deve ter muita história bacana tua desse stand-up, desse começo. E aí, eu queria que tu compartilhasse aí, pra eu seguir os passos do mestre. E olha que eu fiz o seguinte, eu fiz um stand-up, eu comecei a fazer stand-up quando eu era apresentador da Globo. E a Globo, vocês sabem, que é aquela... Ah, então, quando tu começou, tu já estava engajado. Já estava na Globo. Já estava. E vê, e você sabe que a Globo é cheia de frescura em relação a isso. E eu fiz o stand-up. Fazia... Lógico que eu não ia falar mal da Globo. Eu não ia falar mal de ninguém, de nenhuma televisão. Mas eu tinha um texto próprio, que é o texto do cotidiano. Eu tenho o texto do... Praia de Tambaba. Eu tenho algumas gafes de rádio. Eu contava tudo isso. Contam aí pra gente. Uma gaf boa. Sim. Uma gaf boa. Boa. Boa mesmo. Que eu contava no meu show. Sim, sim. Eu vou te contar essa aqui. O Papa veio ao Brasil em 1981. O Papa, né? O Papa João Paulo II. Tive nenhuma oportunidade de ver. Ele veio ao Brasil na década de 80. Eu nasci em 85. Todo mundo te chamando de velho aí. Tá, não. Nada. Não te deu 60 anos. Estou chamando diretamente em não. Não. Aí, o Papa veio ao Brasil. E a rádio, acho que era a Rádio Clube do Pará, estava transmitindo ao vivo a chegada do Papa, lá em Belém do Pará. Sim. Que é a minha terra. Porque muita gente pensa que Belém, quando eu digo que eu sou de Belém, pensou, rapaz, tu és da terra que Jesus nasceu. O povo não é. Né? Mas não é. Belém do Pará. Não tem nada a ver com Belém. Belém. Aí, o locutor chamou o repórter ao vivo lá da missa onde estava sendo realizada a missa do Papa. Aí, o cara entrou. Ele queria dizer o seguinte. Só pra vocês entenderem. Ele queria dizer. Ele tinha um milhão de pessoas esperando o Papa lá. Um milhão na época. E ele queria dizer que estava tumultuado, né? Muita gente. Sabe o que ele falou? Senhoras e senhores da Rádio Clube do Pará, nesse momento o povo aqui é endiabrado esperando o Papa. Eu pensei que tu ia dizer uma gíria. Só veio na minha cabeça. Aqui está muito craudeado. Caraca. Endiabrado esperando o Papa. Melhor termo, né? Melhor termo. Não é. Beleza. Aí, beleza. Isso dá pra passar. Endiabrado passa. Mas só que ele veio com essa pérola. Vocês sabem qual é o carro do Papa? O Papa Móvel. O Papa Móvel. Sabe o que ele falou? Momento de emoção. Lá vem o Papa no Batmóvel. Aí o sonoplasta botou uma música. Que doideira. E se fosse hoje em dia, isso ia dar um meme muito bom. Então, são essas histórias que eu conto, né? Que fez sucesso na época. E era uma época, assim, que, pô, bicho, pouquíssima gente fazia stand-up. E tem uma outra que vocês não sabem. Na década de 90, em 95, eu fiz um monólogo aqui. Chamado Nos Bastidores da Notícia. Antes de stand-up. Antes de se falar stand-up aqui no Brasil. 95. E as pessoas não sabem o que é um monólogo. Muita gente não sabe o que é o teatro, um monólogo. Eu fui pedir a ajuda de um amigo meu, empresário. Que eu não vou falar o nome, lógico. Aí eu fui levar o projeto pra ele do meu espetáculo. Aí disse, monólogo com Hugo Esteves. Aí ele olhou assim. Ô Hugo, monólogo. É tu e quem nessa peça? Aí eu, como assim, velho? Aí ele falou, não, bicho, é um monólogo. Sim, mas é tu e quem? Quantas pessoas trabalham? Eu digo, velho, isso é um monólogo, cara. Então, por aí você tira como é difícil você fazer stand-up. Um monte de fala, mas, não, vocês, pô, aí eu sou entrevistado de hoje. Vocês que devem perguntar alguma coisa. Mas é, é isso que a gente queria saber, esse começo do stand-up. Esse começo do stand-up. E as meninas também queriam fazer algumas perguntas a você. Ai, meu Deus do céu. Começam em Gels. Tu passou quanto tempo, assim, fazendo stand-up mesmo? Você e você mesmo fazendo stand-up. Não, a gente teve uma companhia de stand-up aqui chamada Tripé da Comédia. Era eu, Muriru Ghan, que hoje mora em São Paulo, e o Nil Agra, que tá bombando em São Paulo. Com certeza, adoro. O Nil Agra, pois é, o Nil Agra. Adoro o Nil Agra. Era nervoso. E quem ia muito nervoso, ele ia dizer, ah, nervoso. E aí, como é que foi? Isso foi bom, rapaz. Foi pra merda, mas foi ótimo. Mas hoje ele é o que é, graças ao Open Mic. A gente tem que explicar o que é Open Mic. Open Mic é aquela oportunidade que a gente dá pra novos humoristas de stand-up, né? Que chama assim, você chama Open Mic também? Isso, Open Mic. Open Mic. Ah, é que legal. Até hoje a gente chama de Open Mic por todo o Brasil, né? Eu, por exemplo, sou a Mísera Open Mic, a gente chama assim Míseros Open Mic, e estamos aí, né? Nesse início também, super nervosa ainda, né? Porque a gente ainda tá começando. Na verdade, eu devo dizer que é assim, eu não estou no comecinho. O Carol tá aqui fazendo há uma semana, né, Eca? Uma semana. Mas aí eu comecei... Tô há uma semana, já tô me aposentando. Já, véia? Já desisti. Fiz muita gente rir uma semana, vou pra casa. Cara, eu comecei tem um ano. Mas aí, por conta... Aí quem vê pensa, porra, um ano fazendo stand-up, porra nenhuma. Tá rica. Metade, metade, metade do tempo foi a pandemia, a gente ficou tudo parado. Aí eu cheguei ainda a dar vergonha de chegar e dizer, esse mês, inclusive, tô fazendo um ano de stand-up, mas porra... Caramba. Não consegui fazer meu nome ainda por causa dessa pandemia. Vai ter o nome, né? E tipo assim, a gente, a gente como mulheres na comédia, a gente encontra muita dificuldade assim por não ter muitas pra gente se unir, sabe? E não tem tantas assim. Caramba, que legal. E tu no comecinho, tu tivesse muita dificuldade também. Tive, principalmente por causa da Globo, né? Tu tinha gente pra se escolar assim, pra chamar, pra te apoiar? Cara, não, a gente foi na raça, cara. Foi. O Murilo me chamou e disse, bora... Era onde? No Camaleão, era? Não, a gente... Era no Camaleão. No Camaleão, né? A gente fez Barreto Júnior numa época, o Trepé da Comédia, um final de semana que voltou gente, era porrada pra entrar no Teatro Barreto Júnior. Briga por convite, ingresso, era uma cagada. É, porra, a gente bombou, a gente ganhou dinheiro. Com o stand-up aqui. Depois a gente foi pro Spirit. Aprenda, amiga. Spirit. No final, tu tem como tu dizer como foi que tu ganhou dinheiro? Tem, cara. Porra, que catarro da porra foi esse? Você esquece que eu sou fumante. Isso não é Covid não, hein, gente? Isso é fumo. Aí, bicho, eu ganhei um bom dinheiro. Receita pra ganhar dinheiro. É, aprenda a peça. É, amiga, bota. Bota pro xeroco. Dois dentes diários. Eu acho que é persistência. Escreve que é o xeroco. Eu acho que é persistência. Eu acho que... Se outra coisa, eu vou dar um conselho pra vocês. Se as pessoas não rirem da sua piada, a sua piada não foi ruim. São as pessoas que são mal-humoradas. Tem pessoas que saem de casa só pra te lascar. Pra sair de casa, pra ficar assim, ó. Bora ver se ela vai me fazer rir mesmo. Vou lascar essa mulher. Fica assim. Pode ver que toda pessoa que não quer curtir um show de humor, às vezes porque a namorada quer... Pra quem vai, moleque. É, vai, bora, 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 amor. Bora, amor. Tá, eu vou. Aí fica assim. E ele quer rir, né? Isso acontece muito com a gente que é mulher. Então, se a gente fala um palavrão, se a gente fala... É, a gente é muito julgada por ser mulher. Eu acho. O homem pode falar tudo. O que ele quiser. Mas se a mulher jogar um palavrão, falar sobre o órgão sexual masculino, falar sobre... Já é julgada, já é isso, já é... É, ainda tem isso, é. É sobre isso, tem os obstáculos. Ainda tem isso. Quando tu começasse, tinha alguma mulher fazendo... Não, na época não. Tá vendo? Não. Daí a gente já... Tinha, tinha. Tinha, tinha. Tinha, deve ter. Tinha uma menina, agora... Desculpa, ela era a nossa produtora. Não, mas ela fazia? Ela fazia? Ela fazia. Mas... Coitadinha. É, mas... Ela não tinha aquele talento, sabe? Pra fazer stand-up. Mas ela... Mas ela chegou a fazer uns open mics. Chegou, mas depois ela desistiu, mas realmente não tinha. Mas se hoje você vai a São Paulo... Ah, não, mas hoje... São Paulo tá cheia de mulher fazendo stand-up, cara. Um grande nome, como eu disse outra vez, é a Bruna Luiz. E Bruna Luiz tá estourada. E o que eu gosto dela, particularmente, é que Bruna Luiz não tem filtro. Você pegar um stand-up da Bruna Luiz e ela fala palavrão, ela fala que deu assim assado, que esqueceu o calcinho não sei aonde, que comendo não sei quem. E o povo tá aceitando na naturalidade. Mas ela fala tudo de um jeito bem natural. Espontâneo. Pois é. Ela conta mesmo. E eu tava lá e eu perdi isso. E aí eu beijei não sei quantas pessoas. E na festa só tinha 10, eu beijei 12. Não sei como é isso, não sei o que. Então, assim, as mulheres estão ganhando muito espaço dentro de coisas que eram somente masculinas. Cara, pra mim é uma surpresa, cara. Três mulheres fazendo stand-up, cara. Caramba. Mas tem muitas mais. É, tem muitas mais. Tem mais. No caso, quando... Agora deve ter o quê? Eu acho que deve ter umas oito ou nove. Que massa. Mas... Que ainda é pouco, né? Sim, ainda é pouco. Mas, ao mesmo tempo, é muito pra... Caraca. Só tinha uma e ainda assim não... Não aparecia. Pouquíssima gente faz... Acho que não tinha, não, gente. Sim, essa produtora, mas não tinha. Acho que na época não tinha tanta gente fazendo... Mulher fazendo stand-up. E chegasse a fazer stand-up em São Paulo? Fiz São Paulo. Fiz São Paulo. Fiz no Rio. Eu fazia... Eu fazia no Rio. Minha gente, ele trabalhava com comendador. É. Eu fazia no Rio com comédia em pé. Quando eu ia pro Rio, eu era o convidado do comédia em pé. Que na época era Porchat, na época era Caruso, Cláudio Torres Gonzaga, Paulo... Paulo... Ai, me esqueci do seu nome dele. Mas eu fazia muito com Porchat, pô. A gente fez aqui vários... A gente encontrou com Porchat uma época no Rio. A gente... Pô, tu lembra daquela nossa ralação? Pô, o comédia em pé foi o primeiro grupo de stand-up do Rio, né? Sim. O comédia em pé. Sim. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguma coisa no YouTube, né? Então, o comédia em pé, pra mim, foi uma escola. E o comédia em pé veio aqui no cinema, no Shopping Center Recife. Cara, foram três sessões e eu fiz participação. Eu e o Murilo. Isso e que ano? Ah, foi em 2001, 2002, por aí. O stand-up tava começando a estourar, assim, né? E o Porchat era um garoto ainda, pô. Tinha acabado de sair do Jô Soares, aquela comédia que ele fez no Jô Soares. Aquele quadro, né? O Porchat... É, e o Porchat sempre foi maravilhoso, pô. O Porchat, putz... Ele tinha dado uma pausa, né, dos stand-ups, aí voltou. Não, ele deu uma pausa... Não, ele saiu do comédia em pé e foi fazer solo, carreira solo. Sim. Eu fui pro show do carreira solo dele também no Rio. Ele é maravilhoso. Não, ele é muito bom, cara. Ele tem um timing, né? Eu acho que aquele homem já acorda fazendo piada. Ele deve olhar pra mulher dele e não sei o que... Aquilo é ele. Aquilo é ele. Eu acho que ele faz cocô rindo, né? Eu também acho que ele solta piada de tudo. O Porchat, por favor, pode ser... Eu faço a minha amiga chorando. É, não. Pode ser, Porchat, tá aí o convite, viu? É, porque você... Pra ser entrevistado por nós três. Que se a gente for pra história... Se quiser fazer um grupo, vice-úrgula. Não, a gente pode fazer... A gente podia fazer um grupo, né? É, cara... Caraca, bicho. A gente pode fazer essa... DDD11. Não, cara. É. Sei lá, assim. As obeis... As obeis... As obeis da comédia, cara. Era um A. Entendeu? As obeis da comédia, pô. As obeis da comédia, pra ir. Cara... As obeis... É isso. Você entendeu isso? Cara, mas eu... A gente tem que falar da história. Eu acho que da comédia brasileira. Acho que é... Eu tenho que falar de Zé Vasconcelos. Vocês não lembram. A gente tem que falar de Costinha. A gente tem que falar de Arito Ledo. A gente tem que falar de Júlio Soares. De comédia, de monólogos. Esses caras eram uns feras na época. Chico Anísio. A gente não pode deixar de falar de Chico Anísio. Verdade. Agora vem calmo. Porque o stand-up tem regra, né? Vocês sabem disso, né? Não, eu acho que ele está sem filtro, sem nada agora. Não, mas a maioria das pessoas agora não tem mais filtro pra essas regras. É, mas nos Estados Unidos ainda existe, né? Uma regra. Eu acho que o pessoal lá de São Paulo, eles não têm personagem. O Murilo Couto não tem. O Rodrigo Marques, que foi open mic nosso. Foi open mic da Juventura. Foi o Rodrigo Marques? Foi. O Rodrigo Marques tremia, fumava. Ele tinha três anos, né? Fumava. Olha pra ele, ele tinha três anos. Tu tá ligada que ela tá treinando onda, né? Ele fumava. Olha aí, o Rodrigo Marques é dos meus. Foi bom, foi bom. Foi massa, cara. Foi massa. É de Gama. Vocês conhecem o é de Gama? Amo. É de Gama, saía de Maceió. Soube disso. Vinha, fazia o stand-up, voltava pra Maceió. Porque ele tinha trabalho, ele era advogado. Eu passo isso e volto pra Paulista. É a mesma distância, amiga. É quase a mesma distância. De Recife pra Paulista. Ela veio a praia de Pajussara, de lá? É isso. Menina, coragem, vê se não é à toa. Ó, atrasou por causa dela. Atrasou por causa dela. Cara, mas é muito bom saber que vocês estão fazendo stand-up. Caramba, bicho. Que surpresa, bicho. E a gente quer continuar, né? Assim, a gente tem que que surjam muitas oportunidades pra gente. Muita gente chame. É. Um grupo com o Fábio, posso achar. Não é isso, Fábio, posso achar, rapaz. A gente tá insistindo aqui, mas... Caraca. Tu vai aceitar, né? Bora. Vamos ver se a gente consegue falar com o Rodrigo Marques? Bora! Bora aqui. Bora ver se a gente bota ele no ar aqui. Ele vai tá por aqui em dezembro, né? Ele vai tá por aqui em dezembro, né? Ele vai tá por aqui em dezembro. Ele tá em Aracaju, né? A gente tem que fazer um convite pra ele, não é possível. Não, não sabe de tudo. Não, mas o Hugo, o Hugo é o Nelson Rubens do... Peraí, Rodrigo... Ele é ok, ok. Eu não... Não, se eu quero, digamos, tá me esperando lá em casa agora. Vamos lá. Rodrigo Marques, vamos ligar pra Rodrigo Marques? Ao vivo. Não, ele vai dizer quem são essas loucas. Aí... Rodrigo! Peraí, vamos lá. Que lindo. Chamada está sendo... Rapaz, Rodrigo, o que é isso? A gente teve um na cara da sua. Não, não, Rodrigo. Entrou. Bora ligar pra Nil Agra? Pra Nil? Cara, deixa eu ver aqui. Nil Agra... O que é o número de Roberto Bolan... Ah, não, apareceu. De quem? De Chaves, de Roberto Bolan... Mas ele não tá aqui mais. Pô, ô, bicho de Chaves. Daqui a pouco ele vai perguntar se eu tenho de Nelson Nedi. Tá daí, tá. Ah, foi longe ela. Ai, caçamba. Nil Agra. Cadê Nil Agra? Menino, quem achar esse celular de ouro? Caso alguém roube, tá com a mina de ouro na mão. Porque a quantidade de contato máster que ele tem nesse celular... Tem, 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 tem. Tem o número até do comendador aí, menina. Eita, é o comendador. É o verdadeiro império o celular dele, né? O celular dele é um império... Caraca, velho. ...da nata. Bora ver, Nil Agra. Bora ver se ele atende. A gente finge que é uma piada. Se ele desligar foi o Rodrigo Marcos que avisou. Não, ela não atende, não. Vê se tem uma doida. É, eu acho que a galera tá passando. O Estevam está ligando, o Estevam está ligando. Não é não, pô. Nil Agra não atende. Em São Paulo, né, Nil? Deixa eu deixar um recado. Essa... Oi... Não atende. Será que eles estão fazendo... Não, é só essa. Ela não tá fazendo show, né? Olha, agora tu passasse... Quanto tempo, assim, nessa de fazer... Passasse quanto tempo? Ah, Fê Maria. Uns seis anos. Seis anos foi. Deixa o teu celular ligado que ele vai retornar. É, eles podem retornar. Rodrigo, rapaz. Deve estar dormindo, eu acho, né, gente? Não, não. Não tá bebendo uma hora dessa. Foi bebendo, ele deve estar bebendo. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá, conta mais, pode ligar pro Alexandre Nero, né? A gente não liga não, minha gente. A gente não liga não de ligar pro Comendador. Com certeza o Alexandre, ele deve estar gravando agora a novela que ele tá fazendo, né? Tá, nova. Imperador, né? Imperador. O Imperador. Ah, é. O Imperador. É o Imperador ou o Imperador. Nem conheço, minha gente. É novela, tu não assiste. É o Imperador. Eu sei que ele me compara. É o Imperador. Só o Netflix aí. Só o Netflix e o Amazon Prime, né? Com certeza. Só um mês grátis. Mas me vê na novela, pelo menos dá uma canja lá. Amanhã, amanhã, eu gosto aqui só. Vamos ligar pra amanhã. Amanhã não perde de jeito nenhum. Vai começar o Comendador. Sai todo mundo da sala. Não pode ficar ninguém na sala. Não pode. Amanhã é assim. Mas, como é que foi fazer novela? Porque foi uma experiência nova pra tu, né? Foi, lógico. Tu aqui era apresentador, é músico. Eu sou ator já de teatro, né? Apresentador de stand-up. Todos e todos. Calma, calma. Fala em suas profissões, Hugo. Hugo, suas profissões. Eu sou ator, radialista, jornalista, músico também, youtuber, digital influencer. Trabalho em sete, né? O que mais? Tu tem duas carteiras de trabalho, né? Tem. Não, eu não tenho carteira de trabalho. Tô acredito há muitos anos que eu não tenho carteira de trabalho. Sério? Eu sempre trabalhei com pessoa jurídica. Na Globo, eu fui durante um bom tempo, um bom tempo eu fui carteira assinada. Mas em 89, eu deixei de ser... O Raio fica o quê? Globo, contratante. É, não. Estúdios Globo? É contrato. Alberto Marinho, assinatura dele. Alberto Marinho, é. Por exemplo, a novela hoje. É muito difícil você ter um ator ganhando salário, contratado. É por obra, né? É por novela, então. É por obra. Eu fui por obra. Nove meses de contrato. Acabou a novela, tchau pro Loro. Foda-se. Foda-se. Tá na pista. Então, cara, eu não senti tanta dificuldade, porque eu já fazia teatro. Adoro teatro. Já fiz 11 peças de teatro. Quando eu cheguei lá, câmera... Não me mete medo. Mete medo, câmera? Quanto tempo eu trabalho com câmera? Câmera pra tudo que é lado. Câmera pra... Câmera, mas aí eu também. Não tenho câmera pra mim, beleza. E ver os famosos assim. Não, mas ele já era famoso. Ele era famoso, mas não naquele meio, né? Eu tenho uma facilidade de decorar. Lógico, você contracionar com Lilia Cabral, minha amiga. O que é que você quer? Eu tremei. Pô, bicho. Você contracionar com Caio Blá. Eu não ia conseguir. Quero mais nada, né? Eu não ia conseguir. Eu ia passar o tempo todinho, o povo. E olha que o meu elenco era elenco de apoio. E eu era elenco de apoio. O nome é elenco de apoio. O elenco de apoio que eu contracenou com todos os figurões da novela. Contracenei com o Comendador, com os filhos do Comendador, com a filha Bastarda. Leandre Leal, né? A Leandre Leal, que é a filha Bastarda. Contracenei com o Roberto Berindelli, que é o Segurança. Eu ia mandar todos fazer áudio pro Globo da Família. Tem como mandar um bom dia pro Globo da Família? Tem uma foto aí. Agradece aí, eu não sei quem. Cara, então eu não senti uma dificuldade. Lógico, eu fiquei nervoso por contracionar com essas pessoas. Mas não que a câmera me metesse medo, que o texto... Eu tenho uma facilidade pra... Era mais a experiência do que o ambiente. É, o ambiente. O ambiente é. Agora, pior, uma pessoa que nunca entrou numa televisão... Que nunca entrou numa televisão e fazia uma novela de cara. Pois é, aí dá o piripaque do chave e o pessoal não sai do canto. Pior que é mesmo, velho. Pior que é mesmo. Eu vi muito ator lá que, primeira vez que entrou no estúdio, tremei. Fora que a galera tá dependendo do seu texto também. Não tem como pular o seu, né? É, você a deixa, né? Que famosa deixa, né? Eu tenho que decorar o meu texto e decorar o teu texto. Até pra saber o time, né? E aí, se tu errar... Olha, tu errou. Faz de novo, não é? Cara, mas... Olha, eu vou te contar. Vou te contar um segredo aqui. Conte. No final quase da novela... Vamos te gravar onde? É, no final quase da novela... O Roberto... O Rogério Gomes, que é o papinha, que era o diretor da novela... Não tinha tempo mais pra esse negócio de ensaio, vai? Ensaia. Não sei o quê. Porque o texto tava chegando muito na hora e a novela... Tava atrasada já nos capítulos pra... Cara, então era o seguinte. Galera... Fazer agora e já. Fazer. Vamos embora porque tem coisa pra cacete. Para gravar. Meu irmão... E tinha que decorar mesmo. Agora, impressionante... É a facilidade que o Alexandre Nero, que é o comendador... Que tá na novela agora, o Imperador, né? Tem pra decorar texto. Ah, ele é maravilhoso. Cara... Se brincadeira, chegava assim... O texto dele é... Foi o homem. Era assim. Eu só estudava em cima da hora da prova. Não, tô brincando. Era assim, ó. Às vezes eu tava no camarim e ele ficava... E tu? Eu passei dois dias em casa lendo isso. Duas frases. E o cara vai lá no estúdio. Vai. Bora. Eu acho que já é o costume, né? Ele tava fazendo uma coisa em cima da outra. Tem uma técnica, né? Ele deve ter uma técnica que a gente não conhece, né, cara? Né? Não sei. Mas pra tu... Tu quer continuar fazendo novela? Quero. Eu tô tentando fazer... A minha empresária do Rio, a Silvia Goulart, que é uma empresária... Ela tá tentando lá no... Rio de Janeiro, né? Na... Me coloca numa novela da Record. Uma nova... Já tô te vendo numa novela bíblica. Glória. Não, acho que não é novela bíblica, não. Acho que não vai ser novela bíblica, não. Acho que não. Pô, já te cheguei. Minha cara de nó. De nó. Falta barma minha. Me botou pra torar em mim. Não é isso. Me chamou de nó. Tu tá ligado porque ela tá chamando, né? Ou de me. Caralho, ela me chamou de velho de novo, velho. Foi não. Ela é que tá no dia de novo. Caralho. Cara, aí eu posso perguntar, mas vocês... Cara, eu tenho que perguntar também, né? Porra. Cara, qual é a profissão de vocês, hein, cara? Fala bem no microfone. Começa, Carol. Faça assim. Pega assim. Bota assim. Começa, Carol. Vira assim. Isso, não. Vira assim. Aí. Hoje eu sou instrumentadora cirúrgica e desde quarta passada também trabalho com stand-up, né? Assim, tem como trabalhar com isso. Cara, cara. Estudora de saúde. Pode falar, hein? Vai. Chega mais pra Google, eu falei pra tu. Não ia falar, não? Fala. A minha lista é tão grande, a minha lista... Amiga, mas você é microempreendedora. Lembre-se, você é empresária. Eu sou o trabalho, eu sou o CEO da minha própria empresa, não é? Eu trabalho no ramo de entrega de alimentos, né? Eu trabalho vendendo cachorro-quente no meu condomínio. E aí... Tu é CEO do teu... CEO do meu próprio negócio. Tá errado? Tá errado? Não tá, né? CEO, cachorro especial. Cachorro especial, oh my God, não é? Ai! E aí, faço o stand-up. E aí? E aí? Isso que eu falo, falo do Barra, né? Já é! Então faz, né? Pode ligar pra falar do Barra aí depois, viu? Eu acho o vale do fazer um grupo com todo mundo. Eu também acho. Todo mundo que tá no teu celular. E nós três. Cara... E a gente viu os currículos, e aí eles... Tá, bora ver quem... Sim, mas vai... Aí tu faz o que também. E eu sou servidora do Estado. Meu maior trabalho é em casa, com meus filhos. Caraca, tem filhos, né? Eu tenho uns três. Quem tem filho aí? Ninguém, só eu. Eu vou distribuir um pra cada... Pra passar um dia na casa de cada um, né? Pra sentir a experiência. Casada? Casada? Eu sou casada. Caraca! Eu tenho dez anos de casamento. Tô há nove anos com o mesmo caba. Ah, tarada. Isso é um homem ferro, né? Nove anos com a mesma peda. Caraca, o cara é tarada. Cadê a aliança? Deixa eu ver. Nossa! Mostra pra câmera aí. Olha aí, galera! Qual, qual? Essa tá eliminada. Aqui, aqui, aqui. É aqui, olha. Olha, rapaz. Muitas câmeras. Câmera. Enfim, agora resolvi virar apresentadora de podcast, claro. Quero ficar rica, milionária. Vai. E pegar os contatos do seu celular. Tu vai ficar muito milionária. E tô com meus textos aí, que vou pegar bigu com a mina. O quê? Eu tô me vendo, minha filha. A Bruna, a Luiz, fazendo. Senta aqui, vamos na minha cobertura. Tem que pensar. Ela pensa alto. Vamos lá. Tem que pensar. A gente tem que pensar que isso, claro, é uma construção, né? Até você cair nas graças das pessoas. Tem gente que cai em 24 horas. Eu vi gente com a MC Loma de noite fazer um vídeo sentada na galéia de uma bicicleta e no outro dia tá desbancada aí e no outro mês é a música do ano do carnaval. Tem gente que tem... Cai. Cai mesmo. Então pode ser. Eu tô esperando que eu caia aí em algum desses seus contatos aí. Cai não, no chão não, amiga. Nas graças das pessoas. Ah, cara, tu falou um negócio interessante isso aí, cara. Porque tem gente que vem construindo há um tempo e tem gente que da noite pro dia dorme uma pessoa que não é famosa e acorda... Famosa. Famosíssima. Hoje com essa internet a gente tá viralizando de um jeito que realmente a gente não sabe a velocidade que o conteúdo da gente vai gerar. Não é mentira não. Quando eu casei, a minha dancinha do casamento foi o passinho. Tava bem no comecinho. Daqueles passinhos, né? Daqueles passinhos, né? Fiz chefe de dia que é louco. Três milhões de visualizações. Olha, por favor. Ele é um chamado, a galera... Não é covid. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Pera aí, menina. Não é covid. Pô, bicho. Não é covid, gente. Não é covid. Ah, noce. Pô, bicho. Vai, vai, vai. O bom é que é tudo pra ver... Eu não queria dizer não, mas essa torcida, ela foi... Eu pensei que ela ia dizer. Eu não queria dizer não, mas eu tô com covid. Todo mundo, eu tô confirmado. Vocês... Confinado. Cara, vocês têm apelido? Como é que é? Pô, eu... Pergunta é que eu vou perguntar, senão daqui a pouco... Não, pode perguntar também. A gente, a gente... Você é o mestre. Vocês têm pseudônimo, assim? Como é que é? Eu sou o Gui Esteves no stand-up, na música... No nome todo é o Gui Esteves. O nome é Andresa. É, mas... Assim, né? Mas aí, eu... No stand-up. Eu uso Andy Rodrigues. Andy Rodrigues, que inclusive foi a minha primeira piada em palco, né? Foi a piada mais espontânea e mais sem graça que eu já fiz na minha vida. Pois é. Que o menino fez assim. É porque se escreve A-N-D-Y. Andy. Aí o pessoal pegou... Andy. É. Aí eu americanizei a coisa, né? Não. Claro. Tem que deixar o negócio importado. Aí o menino pegou e foi me chamar, né? Marcílio. Ele foi me chamar em palco. Ele, vem aí agora Andy Rodrigues. É a minha primeira apresentação. Aí todo mundo me esperando, menina. Ela veio. Minha gente, eu vou falar o quê? Eu. Ele falou Andy Rodrigues. E eu vim andando mesmo, mas só... Menino. Todo mundo na hora. Andy Rodrigues. Anda, Rodrigues. Todo mundo na hora. Começou a ré. Porque eu morava a duas ruas de onde ia ter o stand-up lá do... O bode do nó. Pois é. E eu fui andando mesmo com o negócio. Qual é o bode do nó? De boa viagem? Não, de afogados, menino. De afogados? Eu não conheço, não. Eu não conheço de boa viagem. Moro na... Eu acho que é na Pá de Miguel, né? Pela Pá de Miguel. São Miguel. São Miguel. Ah, é perto da delegacia de... Colas de visão ali. É, perto do quartel ali. Aí, é. Aí eu uso Andy Rodrigues. Andy. Andy Rodrigues. Que que é isso? É legal. Por quê? O meu vai ser filhado. O Léo, o Léo... Não foi nem na Disney. O Léo, tu tá olhando pra quem aqui, Léo? Tu tá olhando aqui. Tu tá apaixonado, Léo. Léo, só olhando ali. Ele é casal, né? Ele é... Nosso amor é lindo. Logo a aliança. Ele vem logo assim. É, casada. É, mas não pode mexer com mulher casada, viu? Se liga, vai. Claro. Eu sou Maria Carolina, né? Meu nome é Maria Carolina. E ela fala baixinho, né? Léo, Léo. Eu gosto de separar, né? Eu gosto no meu trabalho mesmo... Solta essa voz, solta essa voz. No meu trabalho mesmo, eu gosto que me chame de Carol, de Maria Carolina. Carol maloca só fora. Porque como eu trabalho na área de saúde, é muita responsabilidade. Então, assim, meus três primeiros meses no trabalho... Tem rede social? Tenho ou não? Pra ninguém saber, né? Das buganga que eu fazia. É Carol maloca. Carol maloca. Porque, assim, eu sempre tive... Sempre falei muita gíria. Sempre andei muito descalça. Eu já descia do ônibus tirando a sandália. Porque eu achava que a rua de vovó, o bairro, já era a casa dela. Então, assim, eu já descia do ônibus tirando a sandália. Aí a galera sempre... Ah, maloqueira, não sei o quê. E depois do casamento, que eu dancei o passinho dos maloca, e pronto. Aí ficou Carol maloca. Carol maloca. Justamente. Aí no trabalho, nas coisas mais profissionais assim, eu gosto do Carol mesmo. Tem um cara chamado... Que faz stand-up também de música. É maloca, né? O maloca com K. É maloca. Tu já viu? Vocês já viram? Já viu? Maloca? Caraca, velho. Deixa eu botar aqui o maloca. Maloca é um cara, uma figura. Cara, é um grande... Eu não tenho. Eu não tenho um nome artístico, não. Maloca, maloca... Vou inventar. O maloca é o super... Aí, maloca. Aí, ó. Com K? Aí. Com 874 mil seguidores, o maloca. Ai, meu primo. Nem sabia. Tá vendo? Liga aí pro maloca. É comediante. Ó, se aquele era MC. Não, cara. É comediante aqui, ó. Que massa. Ele é muito bom. Mas ele é de São Paulo, né? É São Paulo. Cara, ele é músico também, mas ele faz cada... Ah, sim, sim. Eu sei, eu sei. Eu já vi. Já vi. Ele é esposa. É, né? Ele tem uma esposa, não sei o que, maloca também. Caraca. O mal dele é com K. É, ele é muito bom esse cara. Nunca vi. Muito bom. Já viu ele? Agora é. Caramba, então, cara. Aí, mas só que esse maloca... O teu é com K ou com C? Não sei. Ah, é com C. Então, aí. Mas bota com K. É maloca de maloquinha, né? Brasileiro. É. De paulista. É de paulista. Você chega lá, vai dar na gente. Eita, de paulista. É de paulista. Não vai fazer, mas foi em paulista. Paulista, cara, tem grandes amigos lá. Roberto, que fazia assim, que trabalha em Cinderela. É de lá, de paulista. A minha nega do... E não, Zezuola, sei aí. Eita, vamos ligar. Vamos ligar pra Zezuola. Nega do Babado, é de paulista também. A nega do Babado é minha amiga. Aí dança demais. Nega do Babado. Aham. Eu considero uma das maiores cantoras. Ela e Elisamel. Conhece Elisamel? Conheço. Tem gogó, querida. Tem gogó, querida, né? Fiz esse meme dela. É, ela canta... Eu acho Priscila Sena também. Ah, eu amo Priscila Sena. Priscila Sena canta. No meu trabalho, às vezes, me chamam de... Uma nega do Babado. Agora ela vê a musa. Eu também, irmão. É, cara. No dia que você fizer, uma clave de som, uma clave de ar. Ah, é, menina. É Elisamel, não soubesse desse Babado. Foi com a... Foi a fofoca. Foi com a Michelle Melo. Foi essa confusão? Não foi? Eu acho que foi. Não foi com a Michelle, eu acho. Foi. Como é que... É, não vamos falar disso, não. É, não pode, não pode. Pula, pula, pula. Irra, pula, pula, é. Não é só o meme, a gente tá falando do meme que teve, né? Mas como é o meme? É esse do tem gogó, querida. Tem gogó, querida. A Pabllo Vittar fez também, não foi, se eu não me engano. Foi, foi. Foi, foi. É um meme dela, de Elisamel, que viralizou mesmo, né? Que ela fez tem gogó, tem gogó. Tem gogó, querida. É, mas muita gente agora com TikTok. E o Instagram também tá usando, né? Você pode usar a voz e dublar. Todo mundo tá fazendo isso no TikTok agora. Eu faço. Aí, dublaram esse meme dela. Aí, quando vira meme, todo mundo utiliza ali aquele trechinho pra fazer, né? Caraca, velho, eu não conheço não esse TikTok. Ah, não. Ah, sim, cara. Você grava o áudio, né? Você salva o áudio e grava a sua imagem falando o áudio. Massa, 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 massa. Entendê-se? Aí dá pra... Enfim, eu não tenho nome de nada. Vamos inventar um pra mim, gente. O meu nome, eu já disse, meu apelido é Flaelinha só por causa das junções dos meus nomes. Mas não é um nome. Vem aí, Flaelinha. Não dá, gente. Mas você se aponta... Fô legal, Flaelinha, viu? Eu acho legal. Flaelinha. É, mas o povo fica só ligando pra mim. E aí, tu vai cobrar quanto, Flaelinha? É foda. Não dá. É onde eu chego. É Flaelinha por quê? Tu já pôs só Flaelinha. Você tem que ter uma senha de por dois, ó. De uma senha de Flaelinha. Amiga, não dá não, por exemplo, Flaelinha, não. O cara me dá, eu digo, me dê, me dê logo essa porra. É Resenha... Solta. Solta, né? Aí vocês... Que massa, né? Vocês terem um podcast também. Eu já bati papo contigo, não foi? No nosso Talk Hugo, né? É, porque já lembramos que aqui é uma extensão, né? Ele tá fazendo um extra. É um extra. Cara, deixa eu falar. Porque você que tá assistindo agora, a gente tá num extra Talk Hugo Podcast. Porque esse programa de hoje é o Resenha... Solta. Solta. A gente invadiu, vim dizer, aqui. Elas invadiram aqui o meu estúdio. A gente chegou aí, rapaz, bateu na porta, disse que a gente vinha fazer uma demonstração pra ele no negócio. Ele deixou a gente, entrou, pronto, tá sentada. Ele não pôde nem dizer que não. Mas eu acho legal. O espaço da mulher no humor, acho maravilhoso. Tem Maria Clara Gueiros. Maria Clara Gueiros. Nossa senhora, que mulher fantástica. Que tem também Dani Calabresa. Vocês gostam da Dani Calabresa? Gosto, Dani. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. E a Tata Werneck também, que eu amo a Tata Werneck. Cara, tá aí, eu já não... Tu tem o número dela, mentira. Não, não. Liga, liga. Cara, mas eu acho que Tata, eu gostava muito dela na MTV, cara. Não, mas... Eu adoro esse programa dela, esse programa agora. Que ela entrevista, porque eu acho que ela também deve ser daquele jeito. Porque eu acompanho ela nos stories e ela acorda de manhã, coitada daquela menina. A menina é linda, mas ela tira uma onda com a própria filha. Então ela pega não sei o que, não sei o que. E ela é daquele jeito. Não tem como aquela mulher ser diferente não, pô. Agora, de homem, eu gosto do Ceará. Aquele imitador, o Ceará. Eu acho maravilhoso o Ceará. Gosto do Rodrigo Marques. Rodrigo. Adoro o Rodrigo. Rodrigo, rapaz, atende esse celular. Rodrigo, pra mim... Pense numa mágoa. Grande revelação. Eu saí rouca do Di Rodrigo e tanto rir. Eu jurava pra você que... E o Rodrigo é muito espontâneo. Eu digo assim, ele conta histórias. Quando eu tava aqui, meu pai era não sei o que do Clube Internacional. E aí eu fui lá. Tipo, histórias cotidianas mesmo. Só que ele é engraçado. Eu acho que aquele cara, no natural, numa mesa de bar, eu acho que a pessoa senta... Eu trouxe ele aqui no podcast, né? A gente foi pro shopping. Almoçar no shopping. Tomar um café no shopping. No pub. No pub em cima dele. Caraca, juventude, né? Os mais jovens, né? A galerinha mesmo. Mas, cara, o cara... Depois de que eu estou chamando de velho. A juventude. Cara, é, pá, a galera. Mas só que ele não conseguia tomar café, bicho. Toda hora que ele ia dar um gole no café, ele ia chegar... Pô, a gente bate e bate e fala... Pô, tu é cara. Tu é um caralho. Mas ele é muito massa. A gente começa a falar palavrão com ele. Tem também um, não sei se você conhece, que é o Flávio, né? Que também tá com ele lá. Flávio, sei, sei. Que era daqui e agora tá lá com o Nio Agra, com esse pessoal. Que também estourou muito. E também é muito engraçado. É, repercutiu muitas gírias daqui de Pernambuco. Porque aqui ele era conhecido como Tabacudo, né? É, o Tabacudo, é. Então, o povo lá sabia o que era Tabacudo. Então, foi muita coisa daqui. Eu achei muito massa isso. Ele tem um negócio, como é que é? Ele tem um jargãozinho. Ó, ó, pai. Não, é. Tchacaraz. Tchacaraz. Tu tem algum bordão? Ou tu tem algum bordão? Caraca. Que tu usa? Tenho, cara. Que tu nem percebe, mas tu usa a comida pra ver. Eu uso muito brother. Brother. Não, brother. É mesmo, brother. Que isso, irmão. Eu não chamava você de brother. Mas eu uso muito brother. É, brother aqui. É, brother. As brother. 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 Muito brother. Muito brother. Cara, mas eu queria ver o show de vocês, cara. Porra. Quarta-feira. Meu texto tá escrito. Olha, galera. Eu não me dente. Clascou o dente dela agora. É quarta-feira? Quarta-feira. Hoje é segunda. Depois de amanhã. Amanhã é feriado. Não gastem todo o presente no dia das crianças. Onde vocês estão fazendo show, gente? Me diz, cara, que eu quero ir. Casa Raiz. De boêmia. Inclusive, falar de Rafael Tiberio. Que foi o que mostrou o caminho. O Tiba. O Tiba. Pelo menos pra mim. Não sei se pra ele também. Eu trouxe Tiba aqui já. Foi? Mas eu fui pra um show de Rodrigo Marques. Aí ele se apresentou nesse show. E eu disse assim, porra, nem pintear o cabelo e pinteou, velho. Então eu posso fazer isso também. Cheguei em casa, falei com ele. Ele super de Tiba. O Tiba. Tiba. Tiba, gente boa demais, cara. Super de Tiba. Que ele tem esse projeto, né? Pra Open Mikes. É, eu sei. Que é o Fábrica de Piadas. Que você chega lá e faz, né? Assim como muitas outras produtoras tem também os festivais de Open Mike, né? Que faz. Mas aí o Fábrica de Piadas, que é o de Tiberio. E aí a gente tá fazendo lá no Raiz Cozinha Boêmia, na Rua da Hora. Por enquanto. Onde é? Rua da Hora, perto dos bodys? É, na frente do bode. Na frente do bode. Questa-feira, bora. Que horas começa? Ai, oito da noite. Oito da noite. Galera, oito da noite. É Resenha Solta o nome do grupo? Não, é do Fábrica de Piadas. Ah, é o Estandar. Resenha Solta é podcast, homem. Aí é o Estandar. Sim, mas o nome do grupo de vocês? Não, é de um Fábrica... O grupo da gente... É Fábrica de Piadas, mas... O grupo da gente, o do podcast, é o Resenha Solta podcast. Não, mas eu sei. Mas vocês não tem um grupo de stand-up? Vocês? A gente tem... Não, assim, a gente tem um amigo em comum, Marcílio, que criou um grupo só de mulheres chamado Mulheres na Comédia. Esse grupo é pra ajudar as mulheres... Iniciar. Iniciar, trocar experiências. Foi assim que todo mundo se conheceu. Pois é, mas aí existem vários grupos de comédia, né? Que faz aí essas apresentações e tal. Aí tem o Fábrica de Piadas, que é um deles, que é onde a gente pega e faz testes. É o que tu fazia no Camarão. Que é o Open Mic mesmo, né? É, o Open Mic. Pois é. Só dizer quem vai estar quarta? Quarta-feira? Vai. Ítalo Sena. Ítalo! O Open Mic. É bom de Paula. É bom de Paula, né? A Ovis, Tiago Saturno, Davi Vila Real, Rafael Freire, Léo Percílio, Fábio Bola e Alida Maravilhosa. Caramba, louca! Você vai... Ela. Eu sou dia 20. Ela. Então a Carolzinha. Isso. Quarta-feira. Quarta-feira. Na Rua da Hora. E o teu? O meu tá pronto. Só que eu tenho que jogar ainda. O meu, eu passei o meu texto pra Ender, não foi, Ender? Foi. Que foi uma história, enfim, um pouco constrangedora, de nudes. A minha... Contem agora, contem pra o pessoal que quer saber agora. Uma história de nudes. E aí, vai me queimar. Uma história de nudes que eu mandei enganada. Pra um grupo de brechó de 1 a 30 reais. E aí, o que que acontece? Eu fiz já o texto. Aí ela agenda, 30 reais, minha sereca. Não, pior não foi isso não, amiga. O pior foi foto de roupa, foto de roupa, foto de roupa, foto de nude, foto de roupa, foto de roupa. A sorte é que o nude tava bem enquadrado. Aí não tinha cara, não tinha nada. Porra. Eu bati tão bem feito que nem eu achei que eu tinha sido, eu tinha batido. Eu digo, que negócio lindo esse negócio, não é meu. Foi na foto, Ferrão, fez um nude lá. Agora, eu tenho a chave de nude do meu pai. Meu pai abriu uma lan house. E eu mexendo no computador, ele não sabia mexer em computador. Meu Deus. Eu venho nas fotos, eu acabo de cueca. Não é possível que botaram nude. Foi de cueca, o mesmo que não. Eu perguntei meu pai assim, em pé, peladão. Pai, o que foi assim? Pelado? Peladão. Disse ele ia botar no Badu. Mentira. Jura? Mentira. Te juro, eu liguei pra minha mãe. Eles eram separados. Minha mãe morreu de rir, meu irmão. Olha pra aí, que sacanagem da bexiga. Dedurou o pai, foi. Tá, hoje, tá esse nude aqui na minha cabeça. Não, é uma imagem que você jamais vai poder esquecer. Mas como é que é? Volumoso? Não, não, não. Essas coisas todas. Eu prefiro não comentar, sabe, Hugo? Que é um trauma, assim, oito. Mas o meu foi triste. O meu foi triste, porque esse negócio de mandar nude é muito complicado, pô. E eu tava mandando pra uma amiga minha pra ela analisar a foto. Aí mandei sem querer pro grupo de brechó, pô. E ainda tem a parte da análise. Claro, ninguém vai mandar, ninguém vai mandar uma foto daquela tirada. Eu nunca mandei nude, cara. Nunca mandei nude. Mas entenda, não era nude, era uma foto artística. Não tinha cara, não tinha corpo, não tinha nada. Era apenas uma foto. Ninguém sabia que era minha. Aí eu mandei errado pro grupo. Quando eu mandei errado pro grupo, minha amiga conversando comigo, dizendo, pô, a foto ficou massa, preta e branca. Eu disse, ó, que coisa chique. Botei um negócio, eu mesma tirei. Cadê? Mostra aí. Fazendo assim. Cadê? Mostra aí. Não tá, não tá. Foi muito trauma essa foto. Volta na tela, pra gente. Volta na tela, o nude. Aí, o que foi que aconteceu? Muita mensagem no meu celular. Birinim, birinim, eu disse, danou-se. Quem são todas as pessoas que estão me ligando? E aí, o que aconteceu? Quando eu vejo uma senhorinha, entra em contato comigo e diz, minha filha, alguma criança pegou seu celular. Aí, eu quando fui olhar, tava desse jeito. Graças a Deus, ninguém ofereceu um real. Alguém me contactou e botou 30 reais, que era o preço máximo do grupo. E aí, eu entrei em desespero, troquei logo minha foto do perfil, botei uma foto em um desenho assim. Aí, minha amiga disse, trocar, você pode fazer foto do perfil? Eu disse, você não sabe o que aconteceu. Aí, ela riu até a outra semana, claro. E aí, o que é que acontece? Eu disse pra senhorinha que era um link que eu tinha recebido, que era vírus, e que eu tinha tido sorte, porque só tinha mandado essa foto, porque minha amiga tinha clicado e tava mandando um rola pra todos os grupos que tinha. Aí, ela disse que não ia clicar e ainda me mandou procurar uma delegacia pra prestar uma queixa. Prestou ou não? Não, ela disse, procure uma delegacia, preste uma queixa, porque são a rede de pedofilia. Eita, boa. Aí, eu disse, é o quê? Ela disse, é, porque dá pra ver que isso é uma xereca infantil. Ah! Mas, ó! Aí, eu não sei o quê. Aí, até hoje... Tô pensando que ela é sério. Mas, é verdade, eu tenho os áudios dela dizendo, procure, porque dá pra ver que isso aí é infantil. É, até hoje, as meninas estão tirando onda comigo, perguntando como andam as crianças, inclusive a outra. A tua é infantil. Não, foi o ângulo da foto, entenda. Aí, minha amiga, eu nunca vi ninguém rejuvenescer isso aí, né? Mas, enfim. Curioso o caso da xereca de Flávia. Beija-me e Burton. Pois é. Beija-me e Burton. Tá bom. Medina, esse pigarro dela... Tu ouviu, eu nem pigarrei agora. A gente ia fazer demais, cara. Tem um bom tampo de acrílico pra você colocar aqui. Eu já disse a você, da outra vez, eu pedi pra aquele negócio que eu não posso falar o nome e me patrocinar. Mas aí eu desisti e pedi pra barraca de seu Zé, porque eu não aguento mais gastar dinheiro, porque a carteira que eu fumo está muito cara. Então, podiam me patrocinar alguma barraca, né? Barraquinha? Pé-de-cada? Um cigarros. Um cigarros. Tem que parar de fumar, cara. Tem que parar, gente. Não fume, hein, pessoal. Não fume. Isso faz mal. Faz mal. Mas sim, Hugo, aí agora tu tá com esse talk, Hugo, aqui faz quanto tempo que tu tá com esse talk? Ai, me ajuda aí, Henrique. Eita. Seis meses, sete meses? Sete meses. Sete meses. Vai pra sete meses, né? A gente já entrevistou aqui gente pra caramba já. Muita gente. Tu faz o quê? Semanal. É, são três vezes na semana. Três vezes na semana. Três vezes na semana. Agora, vocês vão ter dificuldade também pra arrumar convidado, né? É, chega uma hora que... Mas agora mais não, né, Hugo? Porque tu tá cheio de contato. É, a gente já vai fazer um grupo contigo. Tu não sabia, né? Cadê o celular? É, mas vocês vão ter que pagar a passagem de Rodrigo Marques, de São Paulo e da Caia. Não, mas a gente vai aproveitar o momento que ele estiver aqui, né? Olha, é só pegar aquele avião que tu tem ali na tua decoração e pronto. Aquele avião não... E aqui não conseguiu... Já rodou o estúdio todinho. Já foi pra lá, já tava aqui. Agora deixa... Essa decoração aqui foi ideia de quem? Foi tua? A concepção? Sim. Mia, mas a criatividade foi... Eu deixei livre e solta. Aqui foi Flávio Barra aqui, ó. Atrás aqui, ó. Ficou muito massa, velho. Foi Flávio Barra que grafiteou, não foi? É, aqui... Esse aqui, né? Agora esse aqui todinho que foi o Shell Osmo. É um grafiteiro lá do Pina. E é uma coisa bem nordeste, né? É, tem a sanfona, tem o maracatu, o caboclo de lança, tem tudo aí, ó. Tem a sanfona lá, ó. Tem a sanfoninha bonitinha. Tem o bonequinho de Olinda aqui. Esse aí é o Calunga, né? Sim, é o Homem da Meia-Noite. Calunga, porque muita gente chama, né? Muita gente chama de boneco, né? De... Não, mas é um Calunga. Chama-se Calunga, o Homem da Meia-Noite. Bichinho, faz dois anos que não sai. Não é um boneco, né? Faz dois anos que não sai. Se Deus quiser, eu acho que ano que vem se tem carnaval. Não sei você que vocês acham aí. Carnaval? Vai ter, será? Eu acho que vai ter. Cara, eu acho... Qual a tua opinião a respeito disso? Mas privado. Eu acho que vai ter privado. Carnaval privado? É, tipo esses que o pessoal faz. De cavalheira, assim. É, assim. Cara, mas se não tiver carnaval de rua, não tem carnaval, pô. Não tem graça, pô. E outra coisa, né? A gente tem que ver quantos músicos, né? Porra, sem tocar. É verdade. O pessoal de produção. Caralho, é muita coisa, brother. Eu acho também que vai. Vamos orar, né? Mas em Recife, eu acho que não tem, não. Pra que as coisas de fato melhorem. Ah, vai melhorar. De fato, de fato. Vamos vacinar, né, gente? Vacina, vacina. Vacina. Todo mundo se vacinando pra ter carnaval. Tomasse as duas doses já. Eu tomei as duas doses. Eu tomei as duas doses também. Vai pra de reforço, né? Vou pra terceira. Tomasse, tomasse... Astrazênica. Tivesse, tivesse... Não, cara. Eu tive reação. Parecia que tava com dengue. Passei dois dias. Até febre eu tive. 39, mais de 39. Me batia mesmo de febre. E tu pegou a Covid? Peguei, eu acho que eu acho. Ano passado, em abril. Nada que... Quase uma falta de paladar, assim. Muito rápido. Eu não peguei, graças a Deus. Mas aí eu criei anticorpos, cara. Eu fiz o exame de sonologia. Peguei na virada. Acredito, tava vestida toda em branco, revelão. Pra ir pra casa da minha avó. Aí eu fui cheirar, não senti o cheiro. Aí meu marido, doido, pra tomar uma cachaça. É não, né, Covid? Não. Eu peguei um dente de alho. Mastiguei, não senti gosto nenhum, assim, não. Vou ficar. Aí fiquei, fiz o teste de depositivo. Reveio. Mas teu marido teve? Teve. Não, mas ele teve por escolha, né? Porque assim, a gente ficou junto e cinco dias depois ele apresentou. Não, eu digo nesse sentido porque o meu irmão teve e a namorada dele morava com ele e não teve. Caramba. Não, mas ele teve. Ele ficou comigo e depois apresentou. Sim, então, mas uns cinco dias depois ele apresentou. Caraca. Eu acho que é muito de organismo, sei lá. É, imunidade, né? Chama-se imunidade, né? Imagina eu pegar Covid. Sangue de que? Não, não é isso, não. Tu, 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 fumando. Eu digo, a Covid não me levou. Nem o tsunami que vinha aí o mês passado, né? Eita, mas não veio o tsunami, né? Ficasse com medo do tsunami. Não, isso não sabia que isso aí não ia dar em nada. Isso é papo. Não, mas tava. Tava aquele negócio todinho. Mururinho, mururinho. É, o povo com medo lá do vulcão e tal. Porque podia, né? Ter a possibilidade dele descer. Aí vocês não estavam fazendo stand-up hoje, tá vendo? Se eu tivesse... Eu peço o Recife, tudo cria, né? É uma coisa muito grande. Não, é uma onda. Sabe qual que é a ondinha aí? Não, isso é o tsunami já vindo, viu? Onde é o maior shopping center do mundo? Não é no Recife, né? Isso, é. Acho que na manhã já tava em gravatar, mulher. Mandando um áudio pra mim. A beada, estupina. Manhã mandou. Olha, saia daí, prepare. Pode ser... Eu não vou dormir essa noite gravando os vídeos. Não, gravando os vídeos da televisão de fora. Que tava mostrando aqui. Não tava. E ela mandando vários vídeos pra mim, pro WhatsApp. Aí, o povo. O povo aqui não acredita. Olha lá como está. Arrume suas malas. Bote só o necessário. Enlatados. Com a beada. Roupa pra ribar. Não sei o quê. Foi, pô. Enlatados. Eu tô exalto de manhã. Diz, pegue logo enlatados. Enlatados, não sei o que. Saiu dizendo um monte de comida que não ia ficar ruim. Não, mas minha mãe é subvencialista. Minha mãe pediu pra minha irmã trazer uma comida de Portugal, sei lá de onde, que dura 30 anos numa lata. Que se acontecer um negócio aqui, essa comida vai render até... Isso é sério, amiga. Tem um filtro que... Isso é mentira. Meu ex-marido também é subvencialista. Aquele. Ele tem um filtro. Ó, pra tu ver o grau de loucura. Não é loucura. Que a galera subvencialista é uma galera que ela tem o seu próprio rolo. Não sei nem o que é isso. Eu tô só aqui balançando a cabeça. Ele tem uma bolsa e ele sai de casa com essa bolsa. E deixa uma bolsa no carro. Aí ele sai na rua com uma bolsa. Aí se der qualquer merda, dentro da bolsa que ele está, faz com que... Tem coisas necessárias pra que ele chegue na outra bolsa, que tem outras coisas. Exemplo, a bolsa daqui tem pederneira, tem corda, corda daquelas cordas aqui, coisa de alpinista. É coisa pra sobrevivencialista. Se você for solto no meio da mata, você sobrevive. Mas ele tá internado ou não? Não, ele tá andando por aí. Naquele dia ele não tava aqui? Ele tá com uma garrafa vazia, caçando fácil. Tem, ó, vou te dizer um negócio. Isso é muito... Tem altos canais massa até que eu já assisti. É interessante a gente entender disso. Eu fiz tudo isso pra ir na caixangar. Não, pra ir na caixangar não. Da casa dele pra cá. Tudo isso pra ir na caixangar. Do shopping, você tem o serviço da torre. Mas tem um filtro muito massa. Você faz xixi e solta. Quando tiver chovendo, manda ele passar... Quando tiver chovendo, manda ele vir pra Imbiribeira. Não, já tem uma bolsa. Eu acho que dentro daquela bolsa deve ter um bote inflável. Quando ele... E um negócio assim, todo mundo em cima. Esse ainda é útil aqui? O bote? Eu acho que é a minha... Não, se tu conseguir chegar até o final do teu percurso. Só se for o bote que o boizinho dá, né? Não é o bote. Só se for o bote, não é o bote. Quando tu sai de casa que tu fizer assim... Fuga, galera, no outro bote. Bora, passa o bote. Eita, galera. Eita, a gente vai ter que... A gente vai ter que terminar. Poxa, Hugo. Ninguém atendeu a gente. Eu tô arrasada. Eu quero agradecer a vocês. A galera do Resenha Podcast. Resenha... Solta! Resenha Solta Podcast. Foi um podcast extra com as três meninas aqui. Vocês têm que encerrar. Vocês que têm que encerrar, não sou eu que tenho que encerrar. Não, você pode. A gente tá dando a honra a você. É a estrela da... Hoje é Resenha Podcast, não é tal que o Hugo. Não, mas eu sempre deixo a Hugo. Dá um abraço pra galera aí e pronto. Vocês te encerram. Beijo, mãe. Beijo, pai. Eu quero mandar um beijo pra Súcia, pra Sácia, pra... Minha gente, foi isso, né? Chegamos até aqui. Hugo, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada a vocês. Eu quero mandar um beijo pra duas amigas minhas, que sempre reclamam. Mirtz, minha amiga que tava da outra vez que eu vim. E Nayana, minha amiga e sócia também dos Bores. Nayana, um beijo enorme. Não esqueci de você, amiga. Pronto. Vai, amiga, você quer. Um beijo. Quarta-feira, viu, minha gente? Vai todo mundo. Até eu vou. Rua da Hora, né? Rua da Hora. Às oito horas, tá certo? Vamos ver Carol, minha gente. Vamos ver. Carol e a galera toda que vai estar lá. E a gente tá passando também na TV Nova. Canal 22. É, a gente tá passando. Na TV Nova. Hoje, onze e meia da noite. Olha aí, gente. Manhã, tô na televisão. Filme, junte todo mundo, pessoal. E tchau, gente. Mas é isso, gente. Obrigado e boa noite. E é isso. Assista um resenha solta podcast. Se inscrevam. E o Hugo também. Tchau.